Isso ficou um pouco, certamente ficou um pouco abstrato, mas a ideia é a gente abrir o que pede um pouco e entender um pouco onde é que isso está, onde é que a caia desses pilares está impressa dentro do próprio site. Aqui tem um ótimo destaque, a gente pode abrir ele, por exemplo, para ver o que se trata. Bom, cerco de Constantinople, tem a história, acho que está na aula, como é que está bem. Então você pode ver que existe uma estrutura nas páginas do iPad, mas não é que isso existe uma certa interface aqui no site. Você abrir o iPad, tem essa coisa aqui, uma coisa que muita gente precisa ignorar é essa barra lateral. Tem um monte de coisa aqui por isso, respeito ao conteúdo, e tem mais uma coisa que eu acho que isso existe. Mas, eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de ler na tela, mas existe aqui uma série de links que vão te dar uma explicação mais ou menos dessas coisas que eu estou falando agora, mas que vão te dar acesso a alguns canais de como começar a colaborar e coisas assim. Mas antes vamos focar mesmo no espaço de trabalho que você vê, que é o artigo. Então, o artigo, a primeira coisa que tem aqui, que também muitas vezes é não despercebida, né? É que existe uma barra ali em cima, onde existem algumas opções. Artigo, discussão, ler, editar, editar código-fonte, ver história. Então, várias daquelas coisas que a gente vê nos cinco pilares, de certa forma estão aparecendo aqui dentro da estrutura dessas páginas. Uma delas é que existe a possibilidade de você editar a Wikipedia. Então, se você for editar, ele vai transformar essa página em uma página editada. Outra coisa é a possibilidade de ver o histórico. Isso é muito importante e tem a ver com a questão do controle de direção que eu falei. Mas, para entender os cinco pilares, a gente tem que olhar um pouco aqui para baixo, onde tem notas e referências. e esse aqui não tem... A... A gente tem que olhar um pouco de controle de direção. Não, porque eu estou sofrendo com você. Não é terrível. Então, uma coisa que a gente fala... Quando a gente vê nos pilares que pegam o controle de conteúdo livre, isso está aqui embaixo, onde diz aqui... Este texto... Este texto é disponibilizado nos termos da licença. Atribuição partida nos mesmos termos, 3.0, não adaptada. CC by SA 3.0. Parece um tipo de encantamento. Mas, basicamente, isso quer dizer... Se você clica aqui, você vai parar em um lugar que vai te mostrar o que você pode fazer com esse conteúdo. Você pode compartilhar, você pode adaptar para qualquer fim, mesmo comercial. E ninguém pode revogar esses direitos. Desde que você tenha essas boas responsabilidades. Atribuição, quer dizer, dizer aonde... Se você mexer no texto, você usar esse texto em outro lugar, você tem que dizer que ele veio da Wikipédia. Ele veio dos colaboradores da Wikipédia. E compartilhar igual, quer dizer que se você reutilizar esse texto, espera-se que você também permita às outras pessoas, no seu trabalho derivado desse texto, reutilizarem o seu texto também de outra maneira. Essa parte legal é mais chatinha. E aqui já começa a aparecer a bibliografia e as referências. Então, aqui começa a aparecer aonde está refletida a noção da imparcialidade. A imparcialidade da Wikipédia. O conteúdo livre está aqui embaixo, nessa licença. A imparcialidade está nessa questão de prover notas e referências e a bibliografia do conteúdo que você produziu. Então, onde tem um parágrafo aqui, análise, moderno, conhecimento. Ele vai descrever, fazer uma análise, uma descrição e uma análise moderna dos acontecimentos dessa guerra, do ser de Constantinopla. Mas ele não vai fazer da cabeça dele. Ele vai fazer apresentando aqui quais são os pontos de vista, quais são as ideias e o conhecimento que já se incorporou, que já se legitimou em outros espaços da sociedade. Então, a Wikipédia é uma enciclopédia. Se você vai entender o que é uma enciclopédia e não uma enciclopédia, ela vai dizer para você que ela é um espaço de conhecimento terciário. Então, ela não é quem produz o conhecimento original, ela não é quem difumina esse conhecimento original para dar uma validade mesmo na sociedade. Ela é quem organiza esses vários conhecimentos que já estão validados pela sociedade em um espaço comum. Então, os textos, as contribuições da Wikipédia, eles precisam estar referenciados em pontos secundários. Pontos secundários são ou primárias na falta de pontos secundários. O que é pontos secundários na primária? é o artigo acadêmico que introduziu aquela ideia. Seria uma fonte do próprio grupo ou pessoas envolvidas em um evento. A fonte secundária seria o jornalismo, seria a produção de ativos de revisão, coisas que já têm... Não estão introduzindo coisas novas, mas estão buscando validar aquelas coisas. A enciclopédia ainda vai buscar fontes... Vai ser uma fonte terciária. Você já vai buscar as coisas que já foram validadas das coisas que foram produzidas. Então, por exemplo, aqui esse parágrafo tem uma fonte... Isso aqui é uma bolsa. Tem como fonte um artigo. E... Como você pode mostrar aqui? Mostra. Howard Johnson. Pode clicar aqui... Está mostrando aqui. Um livro da Oxford University Press, por exemplo. Então, a ideia é sempre que essas informações da Wikipedia tenham que ser referenciadas em outros espaços para garantir que não haja na Wikipedia uma discussão sobre o que tem parcialidade. E isso seria uma coisa super confituosa que custaria a colaboração. E... Criaria um... Na verdade, uma série de disputas que não... Que... Que faria ou impede a perder a subtilidade da sociedade. É muito mais útil algo que referencia todos os pontos de vista que uma sociedade achou interessante do que algo que alguma meia dúzia de pessoas que está discutindo o artigo decidem que é importante o que é. Porque é válido. Então... É claro que não deixam de ser meia dúzia de pessoas que vão ter de tanto determinado antes de que elas ficavam tendo um poder maior sobre até como aplicar essas regras de imparcialidade. É... Bom, então a gente viu a licença, a gente viu a coisa de um futuro livre. A gente viu aqui... A questão um pouco da... Da imparcialidade e do que pede. O fato de que a enciclopédia... Bom... Está escrita por tanto, né? A enciclopédia é livre. É... É... É só coisa... E aí... E aí a gente entra na dinâmica de produção da enciclopédia. Então... É... Voltando um pouco aqui, a gente vai dar o texto. Tchau. Tchau.